Como é que se diz feliz ano novo em hebraico? Antes de eu te falar, é preciso que você saiba que em Israel, dia 31 de dezembro, não é véspera de ano novo. Na verdade, o ano novo judaico já aconteceu em setembro desse ano. Isso acontece porque Israel tem dois calendários, o gregoriano, usado na maioria dos países, e o calendário judaico. E o ano agora é 5.783. Então, dia 1º, as pessoas estão trabalhando, está tudo aberto, não é feriado no país. Até porque domingo é o primeiro dia laboral da semana em Israel, como se fosse uma segunda-feira no resto dos países. Mas acontece alguma coisa dia 31 de dezembro em Israel? Sim, alguns grupos, pessoas comemoram em festas, novo ano civil, a mudança de calendário. Outros chamam essas festividades de São Silvester, que tem esse nome em homenagem a um papa católico que morreu justamente no dia 31 de dezembro. Todos vocês que ficaram até aqui e ouviram essa curiosidade, eu quero te desejar um bom ano. Em hebraico é Shana Ezrahit Tová. Quero que vocês saibam que se você colocar Deus na frente, apesar das lutas que você enfrentar, a vitória que você vai ter, ela é certa. Muito obrigado você que sempre acompanhou a cultura Israel durante esse ano. Muda l'aquim mikul alev, tuda raba, Shana Ezrahit Tová, Leitrao Ot, Chavereim.